Amigos e amigas visitantes do canal Portal do Viário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, quando a gente pensa que já viu de tudo, aparece uma notícia dessa, né? E eu vou contar essa história em detalhes pra vocês logo após a vinheta. Pois bem, pessoal, essa história vem lá do Mato Grosso do Sul, lá de Aquidauana. E a reportagem diz o seguinte. Um caminhoneiro e um passageiro ficaram feridos após o caminhão em que eles estavam tombar na BR-262 em Aquidauana, na manhã do último sábado, dia 6. De acordo com um boletim de ocorrência, quando os bombeiros chegaram lá com os paramédicos pra socorrer o passageiro e o caminhoneiro, encontraram o passageiro deitado no chão, consciente, com dores na lombar e suspeita de luxação no joelho. Já o caminhoneiro apresentava hematomas no rosto. Aos bombeiros, o caminhoneiro contou que o ferimento havia sido causado pelo dono do caminhão e não pelo acidente. E essa agressão ocorreu logo após o dono do caminhão tomar conhecimento do acidente e chegar ao local. Ainda segundo o caminhoneiro, o patrão estava enfurecido e acertou um soco na região do maxilar. E além da agressão, o suposto patrão ameaçou o caminhoneiro com um canivete. O caminhoneiro e o passageiro foram encaminhados ao hospital da região e em seguida o caso foi registrado na delegacia como lesão corporal e ameaça. Bom pessoal, as causas do acidente não foram divulgadas pela reportagem, mas suponho eu que não deve ter sido um problema de embriaguez ao volante e tal, porque senão sairia isso na reportagem com certeza. Mesmo porque o caminhoneiro foi a delegacia prestar queixa de ameaça e lesão corporal. É pessoal, e tem aquele velho deitado que fala que o diabo sabe para quem ele aparece, porque o rapaz foi vítima de um acidente. Ninguém tomba um caminhão, provoca um acidente, causa danos a veículos de terceiros, porque quer, foi um acidente. E ao invés do patrão chegar lá e perguntar o que aconteceu, tomar conhecimento dos fatos, ver o que houve, se foi uma barbeiragem do caminhoneiro, ou um problema mecânico, qualquer problema desse tipo não, ele chega agredindo o caminhoneiro, dando soco no caminhoneiro. E eu queria muito que essa reportagem tivesse falado o nome desse patrão aí, desse camisa 10, para a gente deixar ele famosinho aqui na internet, porque atitudes dessas aí não se podem tomar com um profissional. Mas para não dizerem que eu estou crucificando aí o patrão do caminhoneiro, apesar que isso aí, a agressão física, não tem justificativa. Mas eu deixo aqui o meu canal aberto, se ele quiser exercer o direito de resposta, explicar porque tomou essa atitude drástica, o canal está aberto para ele. E também para o caminhoneiro, que se quiser explicar como é que foi o acidente, por que o acidente aconteceu, e o que levou o patrão a fazer isso, o canal está aberto. Pessoal, e para vocês dão um confere aí na reportagem, né, porque muitos podem pensar que se trata aí de uma história do trecho, né. O link da reportagem vai estar aí na descrição do vídeo. Mas deixe a opinião de vocês aí nos comentários, a opinião de vocês é muito importante até para o crescimento do canal, entendeu. No mais pessoal, recebam todos e todas um forte abraço, muito obrigado pelos likes, compartilhamentos, pelas novas inscrições no canal. E para você meu amigo e minha amiga que não é inscrito, venha fazer parte da família Portal Rodoviário. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.